Entre as perguntas que a gente mais se faz por aqui está é possível se preparar para a morte? Depois de trazer ponto de vista cerimonial e espiritual, é a vez da medicina paliativa. Eu sou a jornalista Fernanda Pandolfi e esse é o Fale-me Mais Sobre Isso. Depois de passar por um câncer em 2016, a médica pediatra Juliana Vizieri fez a formação em cuidados paliativos. E é ela que vai falar mais sobre isso. Tu passou por uma situação em 2016, que tu foi diagnosticada com câncer de mama, e aí foi uma nova perspectiva da questão de morte, de luto. Queria que tu me contasse como que foi quando tu pegou o exame, o que passou pela tua mente naquele momento. A sensação é a que todo mundo fala, que abre um buraco e a gente cai nesse buraco. E foi engraçado porque eu tive algumas reações estranhas, assim, tipo, pensar, meu Deus, a minha vida vai parar por um ano. Como se isso fosse ruim, a vida da gente parar por um ano. E a outra reação que eu acho que muita gente que passa pelo que eu passei, pensa também sobre isso, é o que eu fiz na minha vida até agora. E eu acho que essa reflexão diz muito sobre quem a gente é e sobre essa situação de pensar sobre a própria morte. Porque eu não tive medo de morrer, mas eu tive uma sensação de fracasso por pensar que eu não fiz da minha vida exatamente o que eu gostaria de ter feito ou o que eu poderia ter feito mais da minha vida. E eu acho que isso é uma conta que a gente vai ter que acertar em algum momento. Tu é médica com formação paliativa, então queria que tu contasse se as coisas estão conectadas de alguma forma, como que tu foi para essa formação, como que surgiu isso dentro da tua carreira. O interesse pelo cuidado paliativo surgiu depois do câncer. E eu acho que ter passado por essa experiência me colocou também num lugar de pensar de que forma a gente cuida das pessoas. Eu fui buscar nos cuidados paliativos isso, sabe? É uma forma de conseguir enxergar os meus pacientes de um jeito mais completo, não só a um corpo doente. E tu cuida de crianças, né? Então, queria que tu contasse essa experiência também de estar convivendo com a morte no teu dia a dia, com a ideia de luto, com essas crianças. Então, como que é esse processo para ti e no ambiente? É super desafiador, né? Porque é uma desconstrução que a gente precisa fazer, né, Fê? Tem sempre uma ideia de que a morte de uma criança é uma morte prematura, é uma morte que não deveria estar acontecendo, que é uma inversão de papéis, que é injusto, que a criança tem a vida inteira pela frente, e essa vida está sendo abreviada, né? E só que a gente não para para pensar que uma vida que dura um ano, dois anos, cinco anos, é uma vida inteira também. Ela tem o começo e ela tem o fim. E se a gente não enxerga que essa vida, mesmo que ela seja mais curta, ela também é uma vida inteira, a gente desvaloriza de uma certa forma, a gente tira o valor dessa vida por ela ter durado tão pouco. E tu acaba também atendendo, como tu trouxe, assim, me corri se eu estiver errada, mas tu acaba atendendo ao paciente e à família também, né? Nesse sentido. É um diálogo ali, uma conversa ampla. Sempre, né? Assim, principalmente em pediatria, a gente não trabalha só com a criança nunca, porque, assim, é um... A unidade de tratamento que a gente chama é a família. Se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, que a gente está convidando a falar mais sobre isso, a se aproximar mais desse tema, tu que já passou por uma experiência e trabalha com isso, o que que tu deixaria? Falem sobre isso, falem sobre o fim da sua vida, falem sobre o que é importante, porque falar sobre o fim da vida não é falar sobre morrer, é falar sobre viver, é falar sobre o que é importante na vida. Perfeito. Muito obrigada, Ju, pelo teu tempo, pela tua experiência, pelas tuas palavras, por compartilhar aqui com a gente, é muito importante e colabora um monte com o nosso projeto, então, muito obrigada pela tua participação. Obrigada pelo convite. Ficou com alguma ideia, sugestão, pensamento a partir do tema que a gente debateu hoje? Passa nas redes sociais do Grupo Cortel e fale-me mais sobre isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti